Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia, vou trazer você comigo para acompanhar como é que nós fizemos o portão aqui da entrada da minha casa. Nós vamos utilizar aqui cinco tábuas de pinos, essas tábuas são novas, eu comprei para fazer a obra da escada, mas aí a gente acabou não utilizando essas quando vocês ver o vídeo aí da escada, que vai sair em breve. Aí vocês vão ver que sobraram, né? Eu até ia utilizar essas daqui, que são de uns pallets que a gente desmontou, mas essa aqui eu vou usar para um outro projeto. Então, vou aproveitar que eu tenho essas tábuas aqui para poder fazer o portão aqui da entrada. Aqui temos dois pilares e aí nós fizemos o furo, três furos em cada um dos pilares para a gente prender. Nós vamos prender essa madeira aqui, ó, também é uma madeira de pinos, bem grossa. A gente vai prendê-la aqui com buchas e parafusos, né? Que é nessa madeirinha aqui que nós vamos parafusar o portão. Então, é só prender aqui, bucha, parafuso. Tô usando aqui as buchas de número oito. A medida do parafuso, eu não sei. Tô reutilizando uns que a gente já tinha aqui, né? Mas o que a gente comprou, o que a gente vai gastar, eu vou passando aí para vocês. Aí é só furar aqui as ripas e lá e parafusar. Pode parafusar. A gente vai usar aqui a parafusadeira, né? Porque a furadeira é parafusadeira também. Mas dá para apertar aí os parafusos com uma chave de fenda também, gente. Tudo dá para fazer. Mesmo que você não tenha as ferramentas elétricas, se você tiver ferramentas manuais, dá para fazer. Só dá um pouco mais de trabalho, é um pouco mais cansativo, ó. Mas dá para apertar. Sofre um pouquinho, mas dá para apertar os parafusos aí com a chave de fenda. Estamos usando aqui a serra circular com um disco de madeira para cortar as tábuas. Mas você pode comprar ela já na medida, né? A gente vai cortar porque a gente está reutilizando aqui, né? Bom, a gente está utilizando as tábuas que a gente já tem. Mas você pode cortar ela já na medida. Essa tábua aqui é de 28 centímetros. Aí eu estou filetando ela, marcando aqui 9 centímetros. Aí eu marco em toda a extensão, pego a outra madeira e vou riscando para poder cortar retinho. E só fazer o corte, mas você pode pedir essa madeira já cortada na madeireira. Depois de todas filetadas, olha, aí nós vamos dividir elas ao meio. Como a tábua mede 3 metros, a gente vai cortar ao meio para dar cada pedaço, cada filete vai dar 2 pedaços, olha. Aí coloquei aqui no espaço para a gente já simular como é que vai ficar o nosso portão. Mais ou menos dessa forma, serão 2 pedaços. A medida aqui do espaço ficou com 2 metros e 77 centímetros. Então nós vamos fazer 2 pedaços com 1 metro e 34, 35 aproximadamente. Vamos montar essa parte aqui para vocês verem. Não tem muito segredo não e nada muito assim com medidas, né? Eu vou colocar a parte de baixo, a de baixo e a de cima, né? Que é a trava. E a gente vai colocando, né? Vou colocar a ripa, a primeira e a última, né? Que são as duas das laterais. E aí a gente marca, tô colocando, deixando 15 centímetros ali na parte de baixo, olha. E aí, prega uma do lado, outra do outro lado, aí depois vem, né? Pregando a parte de cima. Lembrando sempre de usar ali um esquadro para poder o portão ficar certinho, olha. E tirar as medidas para poder sempre fazer os dois iguais, né? A mesma medida que você usar em um, usa no outro também para que os dois fiquem com as mesmas medidas. Mas não tem muito segredo não, acompanha aí que vai dar para vocês entender direitinho como é que nós estamos fazendo. E aí E aí E aí Can't drink myself back the spine Don't wanna overthink it, baby So just drink your body from mine Baby, you gave me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you gave me midnight You're whipping my appetite Don't leave me here high and dry But I don't wanna jinx it, baby Just not get ahead of my time But I don't really miss you, baby So I stand up and speak up my mind Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Baby, you give me ice and fire You're chilling in wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me a bit later You whip up my appetite Don't leave me in line dry Baby, you give me ice and fire You're chilling in wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me a bit later You whip up my appetite Don't leave me in line dry Oh, 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 oh 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 Bom, é isso aí. Eu acho que vocês vendo é melhor do que eu explicando, né? Acho que deu pra vocês entenderem como é que nós montamos, né? Aí aqui estamos só finalizando, fazendo a pontinha, né? Tipo pontinha de flecha, também não tem segredo, né? Só riscar e cortar. E aí praticamente o portão tá pronto. Agora é só instalar, né? Colocamos as dobradiças ali com o parafuso. O portão a gente montou ele todo com prego, mas pra instalar usamos o parafuso. Aí aqui o Silvano cortou uma barra de cano, de cano de ferro, né? E entortou a ponta. E aqui é uma barrinha de cano também, só que um pouquinho mais grosso, olha. Pra um entrar dentro do outro, tá? Aí usamos o que a gente tinha aqui. Prendemos essas duas presilhas aqui com prego também, pra segurar a barrinha, que é pra fazer a trava que vai segurar o portão no chão, né? A gente vai colocar só em um. Estamos furando agora o chão. A furadeira não deu conta do serviço, então a gente usou a talhadeira pra fazer o furo, porque com ferramenta ou sem ferramenta, o importante é fazer, né? Nem que você use aí ferramentas manuais, não precisa ser necessariamente as ferramentas elétricas, as manuais também dá pra fazer. O importante é botar a mão na massa e concluir o serviço. Aí, só colocar o caninho ali, ó, que aí essa barrinha que foi colocada no portão já vai encaixar ali dentro. E aí um portão já fica preso. E aí o outro, olha só, eu coloquei uma barrinha aqui, ó, de madeira, pra fazer um batente. Nós pregamos ela aqui na parte que fica fixa no chão, olha. Pra ficar tipo um batente mesmo. Colocamos ali três preguinhos em cima, embaixo, outro no meio, e aí o outro portão vem e bate nele ali, ó. Pra poder ficar seguro. E pra fechar os dois, vou usar esses ferrolhos aqui, ó. Tem vários modelos, aí você encontra em ferragista, aí eu achei esse daqui bem legal, é oito e cinquenta. Aí compramos dois e vamos colocar um em cima e outro embaixo. Aí dá pra colocar cadeado, né? Pra trancar de cadeado, olha. Aí colocamos eles aqui com prego mesmo, pode colocar com parafuso, mas com prego sai mais barato, né, gente? Aí a gente colocou prego, aí põe o parafuso, se você quiser. Aí eu coloquei o cadeado lá em cima, aqui embaixo eu coloquei esse ferrinho, olha. Dá pra prender também, ó. Colocar um prego, um parafuso, coloca lá, prendeu também, ó, fecha. Mas a gente vai colocar cadeado em cima e embaixo. Mas aqui fica a opção pra vocês, ó. Que é bem legal. Eu gostei bastante desse aqui, ó. Ficou bem bacana. Aí agora, ó, portão já. É... Todo instalado, ficou bem legal. Aí agora é acabamento. O acabamento fica bem ao gosto de cada um, né? Você pode simplesmente lixar ele e envernizar. Você pode passar um estém. O estém eu acho legal porque impermeabiliza a madeira, né? E... Ou você pode pintar. É... Só é importante fazer um tratamento, né? Se você quiser também, é... Tratar ele contra ataque de cupim, nessa hora você pode lixar. E depois de lixado, eu vou lixar aqui com uma lixa 60, que é uma lixa grossa, pra dar uma desgastada legal. Eu não tenho lixadeira, tá na minha lista. Mas eu não tenho ainda. Quero comprar, mas dá pra lixar aí manualmente. Só haja braço, né, gente? Cansa bastante. A lixadeira é pra facilitar o serviço, né? Pra poder você fazer de uma forma mais rápido, sem se cansar. Mas a gente não tem ainda. Vai na lixa manual mesmo. Só tem que ter paciência, porque cansa um pouquinho, né? Mas dá pra fazer manualmente também. Mas aí, depois de lixado, se você quiser, eu não vou fazer, mas se você quiser pra aumentar aí a durabilidade, principalmente se você tem problemas com cupins na sua casa, aplica um cupincida. Você compra em uma loja de produto agropecuário, custa 14, 15 reais um frasquinho, faz a diluição de acordo com a recomendação do fabricante e encharca bem o seu portão com o cupincida. Aí o portão vai ficar protegido ali de ataque de cupim. Aí depois que secar, que você encharcou ele ali bem encharcado e ele já estiver sequinho, aí sim, você pode fazer a pintura da sua preferência. Você pode aplicar o stem, que o stem impermeabiliza a madeira. É uma ótima opção e eu gosto bastante. Você pode invernizar também. Tem verniz incolor pra você manter a cor da madeira, que eu acho legal, que eu acho linda a cor da madeira pinus. Você pode aplicar um verniz com uma cor um pouco mais escura também. Aí fica a seu critério da sua preferência. Ou você pode pintar com tinta esmalte. No meu caso aqui, apesar de eu achar lindo a cor da madeira pinus, como a gente vai fazer outros portões e aí as madeiras são de cores diferentes, eu vou pintar ele. O Silvano tá soprando ali com o compressor pra poder tirar o pó, né? que a gente lixou, aí ficou cheio de pó, aí vai tirar esse pozinho pra gente fazer a pintura. Porém, gente, a gente só vai pintar porque como a gente vai usar umas madeiras, vamos reutilizar umas madeiras que a gente tem pra fazer os outros portões internos, pra não ficar cor diferente, eu vou pintar tudo de branco. Porque eu acho linda a madeira pinus, que é bem clarinha, mas também acho bonita a madeira pintada de branco. Então, o Silvano aplicou ali a primeira demão, só que a tinta que a gente tem é bem pouquinho. E como a madeira não tem uma seladora, a gente não passou nenhum tipo de selamento, a madeira chupou toda a tinta, olha aí, ó, parecendo que nem pintou, tá vendo? Foi uma demão só no compressor, dá pra pintar com pincel, com bolinho, com o que você tiver. A gente aplicou o compressor porque a gente tem. Mas, olha, nem fez diferença. E aí a tinta acabou. Vai ficar assim por enquanto. Ele ficou aqui com um metro e meio de altura, né? O portão em si tem um metro e meio. Na parte de baixo eu deixei aproximadamente dez centímetros, que é um espaço pra poder os meus gatos entrar e sair, né? Mas você pode colocar mais perto do chão, se você quiser. Mas o meu aqui eu deixei dez centímetros na parte de baixo. Ele tem um metro e cinquenta de altura. No comprimento ele ficou com dois metros e setenta e sete, que é o tamanho aqui do nosso espaço. Você faz de acordo com o espaço que você tem aí. E aí foi dividido, né? Em duas partes, né? Então são dois pedaços de aproximadamente um metro e trinta e quatro, um metro e trinta e cinco, mais ou menos. A distância entre uma ripa e outra, eu não medi, né? Vocês viram lá que eu tava usando uma outra madeirinha ali pra poder fazer o distanciamento de um pro outro. Então eu nem sei qual que é a distância que ficou. Mas foram vinte ripas, né? Ali pra fazer o portão. De nove centímetros de largura cada uma. Nós utilizamos cinco tábuas de pinos. Mais umas outras madeirinhas que a gente já tinha aqui. Compramos uns materiais na ferragista, parafuso, ferrolho, dobradiça, prego, essas coisas. A tinta é o restinho que a gente já tinha aqui também, né? Então a gente gastou bem pouquinho aí, ficou bem baratinho. Mas se você for comprar todo o material, você vai gastar aproximadamente aí uns quatrocentos, quatrocentos e cinquenta reais. Isso vai variar de acordo com cada região, mas aproximadamente aí quatrocentos, quatrocentos e cinquenta reais de material, se você for comprar todo o material, né? E se você for pagar alguém pra fazer, com certeza, cada pessoa tem seu preço, mas eu acredito aí que um carpinteiro vá cobrar por volta aí de quinhentos, seiscentos reais a mão de obra pra fazer um portãozinho mais ou menos parecido com esse, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha incentivado você de alguma forma, tenha te ajudado de alguma forma, você se inspirado aí pra fazer na sua casa também. Eu gostei demais do resultado, espero que você tenha gostado também. Deixa aí o seu like, você que chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando, todos os dias, às dezoito horas, tem vídeo novo por aqui.